Eu namoro com a Gleise Hoffmann, que também é deputado e presidente do PT. Partido dos Trabalhadores, o Partido Lula. Olha, eu estou agora na Câmara dos Deputados, eu sou deputado federal, mas já fui senador, fui líder estudantil, fui líder daquele movimento dos estudantes caras pintadas em 92, quando a gente colocou muita gente nas ruas naquele impeachment do Colo de Mello. 53. Uma curiosidade que ninguém saiba sobre o senhor. Olha, eu não sei se quem sabe, eu sou paraibano, torcedor do Vasco da Gama. Tenho muito orgulho de ser vascaíno. Estou no Rio de Janeiro há 30 anos, vivo no Rio de Janeiro, tenho três filhos, Luiz de 27, Beatriz de 12 e Marina de 10. Eu não sei se vocês não sabiam, mas é um pouco a minha história pessoal. E aí E aí Obrigado.